E hoje é uma noite para a Lade Especial, porque nós estamos dando pontapé à 25ª edição da Mostra Campinas Decor no Cotuca. E aqui está minha querida amiga, Sueli Cardoso. Boa noite, tudo joia? Tudo bem. Sueli, você fez um discurso, estou arrepiando, porque é uma edição que seria uma edição especial pelos 25 anos, mas por tudo isso que o planeta passou, que a humanidade passou. Estava conversando com você que a força de vontade, a fé, a superação, os desafios, que normalmente já fazem parte da rotina de um Campinas Decor, foram multiplicados, mas vencemos e está entregue um patrimônio esplêndido para a cidade de Campinas. Me fala um pouquinho. Bom, é toda essa situação que a gente enfrentou, o mundo enfrentou, realmente muito difícil. Mas é isso que você falou, é a fé, é acreditar, acreditar, sabe? É seguir em frente. Está meio no meu DNA essa força. A gente vai buscar às vezes onde não tem. Eu acho que os profissionais, os patrocinadores também, muito, acreditaram muito nisso, foram juntos, né? Então, assim, em alguns momentos, e, ai, meu Deus, não vai? Vai! Então, quando não era de um patrocinador, era de um expositor e a gente vai. E assim foi. A gente aguardou um ano e pouco com essa força, de todos, a cada dia, acreditando. E hoje está aqui. E aqui, está realizado. E aí, a gente está falando, vamos para as coisas boas agora, a gente está falando que é uma das mostras mais imponentes da Campinas Decor. pelo número de ambientes, pelo tamanho do prédio, pela responsabilidade de mexer num patrimônio histórico de um Ramos de Azevedo do início do século XX. Ou seja, muito, muito importante. Me fala dos ambientes, da quantidade, dessa coisa do Ramos de Azevedo, desse espírito que está presente, essa energia presente. Me fala dessa, do que esperar dessa edição. Bom, essa parte aí da gente trabalhar num patrimônio histórico é muito complexa. Imagino. nós temos aí o Condepac, o Condefat, a gente tem que respeitar todas as normas, a gente não destruiu nenhum pedacinho daquilo que teria que ser preservado. Então, acho importante que o público saiba que foi feita uma recuperação para que o prédio volte, mas a qualquer momento tudo aqui está preservado para ser restaurado um dia. Então, nossa primeira complexidade foi chegar nesse ponto junto com os órgãos que são sérios, que exigem e isso foi muito difícil. São 58 ambientes, se não me engano. Quantos profissionais? Me fala um pouquinho dessa dimensão. São 58 ambientes, acho que 88 profissionais é bastante. É, é muito. Os ambientes estão belíssimos porque proporciona isso o prédio, né? A trazer ambientes maiores, com mais ideias. Então, assim, é uma situação, assim, esse patrimônio de Ramos de Azevedo em Campinas, ele é um pouco diferenciado de alguns outros que a gente já fez. Ele tem muito glamour na sua arquitetura. Sim. Então, isso colabora, né? Muito. Pé direito altíssimo já naquela época, né? Naquela época. Então, acho que os profissionais souberam aproveitar bem. Então, isso vai ser muito importante a gente mostrar para as pessoas todas as novidades, as tendências, tudo que ela pode levar para casa e, com certeza, vai encontrar aqui ambientes que ela vai querer. Vou querer um desses na minha casa. Bom, pessoal, o nosso prefeito Dário Ságeo está aqui. Não poderia ser diferente, né? Prefeito, uma data muito especial depois de uma espera muito aguardada, mas, finalmente, mais um patrimônio histórico da cidade recuperado, devolvido, né? Para a sociedade e que eu tenho certeza vai trazer muitos frutos. Boa noite, prefeito. Boa noite, sem dúvida. Essa entrega do Cotuca aqui, essa parceria que o Campinas Decor fez com a Unicamp, onde o Campinas Decor restaurou maravilhosamente essa unidade, é um presente para a cidade de Campinas. Aqui tem história de educação e Campinas já foi a cidade do café, já foi a cidade da cana-de-açúcar, já foi a cidade da indústria. Hoje, é a cidade do comércio, da tecnologia e da educação. É verdade. E aqui representa a educação de Campinas. Campinas tem uma característica de renascer das cinzas. A fênix, que é o símbolo do brasão da cidade, é verdade. Representa a recuperação e o renascimento da cidade depois da febre amarela. Agora, nós passamos por uma pandemia também, a pandemia da Covid-19. Eu tenho certeza que a entrega do Cotuca, restaurado pelo Campinas Decor, simboliza esse renascimento de Campinas. desrenascimento não, mas é essa retomada de Campinas no pós-pandemia ou no controle da pandemia da Covid. Um novo ciclo, tenho certeza, a gente vai se iniciar. Prefeito, agora vamos lá. Arquitetura, design, paisagismo, decoração, você gosta? ver como é o teu olhar para esse universo. Eu gosto de patrimônio histórico, eu gosto de arquitetura. Quando eu vejo uma construção, seja uma casa, seja um prédio público, seja um prédio particular, uma arquitetura diferenciada, eu fico admirado. Então, eu sou um fã da arquitetura, das linhas, então... Está no sangue. Está no sangue, está no sangue. Eu gosto muito mesmo. Fico muito feliz de poder estar aqui hoje na entrega do Cotuca. Para mim, é uma alegria muito grande. Bom, pessoal, apresento para todos vocês, Antônio José Meirelles, nosso mais recente reitor da Unicamp. Tudo bom? E daqui para frente, vou chamar de Tom Zé, não vai ter jeito. Está bom, Douglas, sem problema. De fato, é esse o meu apelido. Eu assumi a reitoria da Unicamp em abril, meados de abril desse ano e tenho a faculdade felicidade de estar aqui participando dessa abertura da Campinas Decor, que representa o resultado muito exitoso de uma parceria iniciada na gestão anterior da Unicamp com a Campinas Decor, que permitiu a restauração do prédio do nosso colégio técnico. Um colégio técnico que é muito importante para a Campinas, muito importante para a nossa universidade e que é um patrimônio arquitetônico da cidade de Campinas. Gostaria de chamar a atenção que essa é a terceira parceria de êxito com a Campinas Decor. Ah, eu queria falar isso. Nós tivemos a Fazenda Argentina mais recente, não me recordo as outras parcerias. A Estação Guanabara, a Estação Guanabara, que a Unicamp também administra, é um centro cultural da Unicamp. E essa é a terceira parceria. E você vê que interessante, marca coisas importantes da história da universidade e também olhar o passado, o presente e o futuro de Campinas. Cultura, inovação. Fazenda Argentina, hoje é ocupada pela nossa agência de inovação. E aqui nós estamos, eu poderia dizer, na rua da educação de Campinas. Os meus filhos estudaram no Cutuca. Eu estudei no Culto à Ciência. Então, para mim, isso carrega uma emoção especial. Porque é a ligação com o meu passado recente, onde meus filhos estudaram até um tempo atrás. E também, de 68 a 72, eu estudei na outra quadra. Nós temos aqui cerca de 2.100 alunos que são formados em cursos técnicos, são formados no ensino médio da melhor qualidade, naquilo que é genérico, né? E também na melhor qualidade da formação de técnicos para o mercado profissional, para continuar a vida, se formar em outras profissões na graduação. Então, nós estamos aqui contribuindo para o desenvolvimento da cidade. E com essa combinação entre história e tradição, feito por um arquiteto e engenheiro, como o Ramos de Azevedo, um prédio restaurado pela Campinas Decor e pelos patrocinadores dela. E algo que vai trazer muito benefício para a Universidade e para a cidade de Campinas. Então, é algo uma beleza. A sociedade, todos nós, começamos a ganhar. Tom Zé, estamos bem representados e felizes de ter um reitor à altura do Tom Zé à frente da Unicamp. E é isso, gente. Um agradecimento especial a todos que fizeram parte. e a Unicamp que vai com muito, mas muita honra e satisfação celebrar as novas atividades do Cotuca. Obrigado, Tom Zé. Obrigado, Eduardo. e a Unicamp E vamos lá, Domingos. A construção civil no país não parou. Isso, nesse momento da pandemia, ajudou o Brasil a não quebrar. E nós que vivemos do mercado da construção civil, sabemos a nossa importância, a importância do nosso papel em manter tudo isso. De forma que, chegar hoje, ver um patrimônio histórico tão importante para a cidade restaurado, né? Ver o segmento sempre fomentado é uma alegria. e esperar que os tempos melhorem, não só para o segmento da construção civil, mas para todos, não é? Com certeza. Eu acho que isso foi uma iniciativa da cidade de Campinas. Lógico que tem a Sueli, a mão da Sueli, tem a alavanca da prefeitura que veio junto, trabalhando, e nós precisaríamos de muito mais incentivos como esse, não em São Paulo, não em Campinas, mas no Brasil. porque eu acho que nós temos história e a história está se apagando aos poucos, né? Porque é o que você falou, a construção civil alavanca esse país, a construção civil carrega esse país, mas ao mesmo tempo ela acaba com o nosso patrimônio, a nossa história, porque onde você tem uma história, é muito mais interessante levantar um prédio e aí por aí a foto. Mas eu acho que assim, é o momento, é a nossa consciência, é do jeito que a gente vive e está aqui o exemplo disso, né? A gente tem que aplaudir aquilo que a gente consegue transformar nesse país. Mari, o que é importante a gente dizer é que nesse prédio todos os vidros, todos, de todas as janelas, não só os espelhos e vidros e box e isso e aquilo dentro dos ambientes, tudo foi beneficiado pela Cyberglass. que trabalheira, você tem uma noção de dados, de quantidade que foi fornecido? Foi, foi todos os vidros foram fornecidos pela Cyberglass, foram 4.200 peças, né? 4.200 vidrinhos que foram colocados em todas essas janelas e portas. Fora mais seis ambientes que nós estamos auxiliando e patrocinando com espelho, com box, foi bastante trabalho, mas que valeu muito a pena. Os vidros utilizados aqui foram todos os vidros neutros com proteção solar. Então, antes, vidro era só para tapar chuva, tapar buraco e pensando nesse contexto que o Cotuca vai receber os alunos da Unicamp novamente, então, nós especificamos um vidro neutro de controle solar para eles terem maior conforto térmico, acústico também que acaba ajudando. Exatamente. Ou seja, vidro não é tudo a mesma coisa, não é tudo igual e aí temos espelhos e por aí afora. Você, a Cyberglass fez 95 ou 96 agora? 96. Eu estive lá com 94 registrando. Vamos fazer festa. Vamos fazer festa de novo para voltar, tá? Todos os anos faremos uma festa porque é uma luta diária. Não é uma luta pura, é uma luta diária. Gente, olha, peço que vocês continuem acompanhando os canais da Cyberglass porque tem muito entretenimento voltado para arquitetura, para design, para construção civil, para os projetos, para obras, empreendimentos. A gente está constantemente, semanalmente, alimentando para que você se divirta muito e entenda que esse segmento ele tem várias facetas, assim como bons vidros, espelhos e por aí afora, mas que todas elas refletem uma coisa, a Cyberglass. a Cyberglass.